Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui a nossa playlist, onde nós estamos mostrando como que a gente consegue utilizar todas as funções do pacote Multi-Breathe Análise. É muito tranquilo, né, nós utilizarmos essas funções. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe com os amigos e vamos lá começar. Primeira coisa que nós vamos fazer é ativar o pacote, né, então a gente ativa o pacote e nós vamos, hoje, aprender a utilizar essa funçãozinha aqui, ó. Somar e distância. Dentro dessa função, nós vamos começar aqui abrindo o manual, onde nós vamos conseguir ver, né, o que a gente precisa fazer para essa função funcionar, né. Então a gente tem aqui o nosso nome da nossa função, temos aqui o arquivo que nós precisamos colocar, né, aqui dentro desse dist, esse dist, ele nada mais é do que a nossa matriz de dissimilaridade. Isso é parte aqui, ó, esse argumento serve para indicar qual que é o nome de casas decimais que a gente quer que apareça entre os nossos resultados. Plot é se a gente deseja que apareça um gráfico, daqui a pouquinho a gente vai ver. E nesse gráfico a gente pode configurar ele de diferentes formas, né, mexendo aqui no layout, type, alterando o título, tamanho da letra, cor da letra. E, aqui por último, a paleta de cores. É, para ficar mais claro, vamos vir aqui, vamos coletar o exemplo. Ctrl-C, vou colar ele aqui, Ctrl-V, e vamos executar comando por comando, né. Então, inicialmente, a gente está criando aqui uma matriz chamada dist, e dentro dessa matriz chamada dist, nós temos aqui, né, uma medida de dissimilaridade construída a partir, né, de dez indivíduos, utilizando aqui a distância opegiana. Mas, o que importa, né, nós criarmos esse objeto que vai conter a nossa distância, né, dois a dois dentre os nossos tratamentos, e colocar aqui dentro a função. Só de fazer isso, nós já vamos ter aqui todos os nossos resultados, né, considerando aqui o default do nosso programa. E veja que legal, né, nós conseguimos obter aqui várias informações. Nós conseguimos obter aqui algumas informações que nos indicam qual que é a dissimilaridade média de cada um dos nossos dez tratamentos, né, que está aqui como sendo o nosso nome de linhas, de forma que a gente já consegue verificar e afirmar que o genótipo 8 é aquele, né, que tende a ser o mais diferente dos demais. Ou melhor, né, o genótipo 6, que tende a ser um dos mais diferentes dos demais. E essa informação a gente já consegue, né, verificar aqui na figura, que nessa figura nós temos as nossas medidas de dissimilaridade com valores variando entre zero até o máximo valor de dissimilaridade, que foi 10,55. E olhando aqui pela cor, né, nós conseguimos verificar muitas coisas legais. Inicialmente a gente consegue ver que os genótipos mais diferentes que nós temos é o 6 e o 10, né, que se a gente for, consegue ver que é o azul mais forte que nós temos. E a gente consegue ver que realmente o tratamento 6, ele se diferiu da maioria, já que nós temos aqui uma cor bem mais forte. Além disso, nós temos aqui a distância mínima, né, distância máxima em relação a cada um desses tratamentos. E nós conseguimos ver aqui nas últimas colunas quais são os tratamentos mais próximos e mais distantes. Por exemplo, o tratamento mais próximo do tratamento 1, né, o mais similar a ele foi o tratamento 9, ok? Então se a gente for olhar aqui o tratamento 1, de fato o tratamento 9 foi um dos mais parecidos, já que tem uma das menores medidas de dissimilaridade, né? Já aqui para o nosso genótipo 5, por exemplo, para o nosso genótipo 5, o mais próximo foi o 10, ok? Aqui pelas cores a gente conseguiria ver, né, que aqui é o dos 5, um dos mais próximos realmente foi o 10, onde a gente tem uma tonalidade vermelha mais escura, indicando valores próximos de 0 para essa medida de dissimilaridade. Então o mais diferente, né, foi o genótipo 6. Então, essa função, ela é muito bacana, inicialmente por nos permitir resumir algumas informações muito importantes a fim de saber quais são os genótipos mais próximos, mais distantes, né, em relação àqueles nossos tratamentos que a gente está estudando. E além disso, eles também nos dão a nossa matriz aqui de dissimilaridade apresentada por meio de escala de cores. E isso daqui facilita muito a nossa interpretação visual, que a gente vai batendo o olho e a gente consegue tirar muitas informações, né? Aqui, por exemplo, a gente consegue ver que o nosso tratamento 2, 3 e 4, né, eles são bem parecidos. Talvez são até indivíduos aí aparentados, né, que a gente está trabalhando com genótipos. A gente consegue ver, né, aqueles que são mais dissimilares dos demais, né, essa corzinha azul, a gente tem maiores medidas de dissimilaridade. O 8 a gente consegue ver também que é bem diferente em relação a muitos tratamentos, né? O 10 a gente consegue ver que é o mais diferente de todos, né, em relação ao 6. E dessa forma, né, a gente consegue tirar muitas informações legais. Só continuando aqui para a gente ver, né, nós temos aqui algumas outras funções. Aqui eu estou colocando o nome em cada um dos tratamentos, né, então basta colocar nome nas linhas e nome nas colunas. Colocar novamente aqui, ó, na nossa matriz, né, nossa função soma e distância e vai colocar aqui o nome dos nossos tratamentos, né? Fica muito melhor para a gente colocar no nosso trabalho. E mexendo aqui nessa função type, a gente consegue colocar, né, para mostrar só a parte de baixo da matriz ou só a parte de cima. Existem algumas modificações aqui. Aqui nós estamos criando paleta de cores só para vocês verem que é possível nós também conseguirmos colocar diferentes paletas de cores aqui nessa nossa figura, né? Então aqui a gente tem algumas cores diferentes. Se eu colocar aqui, ó, qual igual a 3, já tem outras cores diferentes. Da mesma forma que quando a gente vai mexendo aqui no layout, nós conseguimos também ver layouts bem diferentes, né? Então é uma funçãozinha bem fácil de utilizar, bastante útil. Eu espero aí que vocês gostem, que ela seja bastante útil para vocês, ok? Beleza, então pessoal, até aqui a próxima aula, né, onde nós vamos apresentar aqui as nossas próximas, as nossas outras funções desse pacote. Até mais!